Mais um programa Nossa Igreja chegando até você que nos assiste e acompanha pela TV União em São João da Boa Vista, pela Web TV Beato Donizete e nos canais de comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Nossa Igreja. Mas antes disso, quero convidá-lo e convidá-la a rezar junto conosco, que esse nosso momento de oração seja em união com você, pela saúde dos seus familiares, amigos, por situações de trabalho que talvez você esteja vivendo, situações familiares, de relacionamento. Vamos colocar este momento de oração juntos em agradecimento e também em prece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O projeto da Campanha da Fraternidade chegou aqui em Cacual, na terra indígena, 7 de setembro, aldeia Paeté. Projeto que tem ajudado a equipar, a colocar muitos utensílios dentro de uma cozinha. Então, somos gratos pela igreja, ela ter escolhido ver a necessidade dos indígenas aqui de Cacual e ter feito chegar essa bonita colaboração. Uma colaboração que tem ajudado os nossos povos originários com a doação que nós fazemos no Domingo de Ramos. Aqui é a comunidade indígena Paeté Suruí, aldeia Paeté, linha 9, na terra indígena, 7 de setembro, no município de Cacual, Rondônia. O projeto do Fundo Nacional da Solidariedade, ele nos ajudou a construir a nossa estrutura de cozinha aqui no nosso Centro Cultural Agupacô. E essa construção foi muito importante porque o Centro Cultural é um espaço onde a gente se reúne para realizar nossas reuniões, oficina, roda de conversa, juntamente com as nossas comunidades. E nesse tempo a gente precisa de espaço para fazer a nossa alimentação. Então, com isso, o recurso foi muito importante para que a gente possa construir a nossa cozinha toda equipada. E também o projeto contribuiu com o fortalecimento da nossa alimentação, segurança alimentar do povo Paeté Suruí. No tempo da pandemia, o projeto comprou produtos tradicionais da roça dos Paeté, como mandioca, batata, cará, amendoim, frango, caipira, ovos, laranja. E fez dela cestas básicas para distribuir para a própria comunidade. Então, com isso, a gente trouxe fortalecimento da nossa economia local e, ao mesmo tempo, fortalecimento da nossa alimentação. E que foi muito importante para a nossa comunidade. Tanto é que esse projeto, que foi apoiado pelo Fundo Nacional da Solidariedade, CNBB, também inspirou outras aldeias para que eles pudessem também fazer o mesmo. O que a gente fez aqui, junto com a nossa comunidade, através desse apoio. O projeto, estruturando a nossa cozinha comum, o lugar onde fortalecemos o corpo e a nossa cultura, foi muito importante para nós, daqui da comunidade Paeté, da aldeia Paeté. Porque fortaleceu a nossa agricultura tradicional, onde, com o projeto, a gente tinha o objetivo de fortalecer a agricultura tradicional do povo Paeté Suruí e, ao mesmo tempo, estruturar a nossa cozinha. Então, aí, a comunidade, nesse espaço aqui do Centro Cultural Indígena Paeté Suruí, o Agopacô, é um espaço onde a gente vem para fazer oficina, fazer reuniões da comunidade. Então, da nossa cultura, da nossa história, do nosso conhecimento. Então, nessa comunidade, com esse espaço, com essas reuniões, com esse momento, onde a gente compartilha e fortalece a nossa alimentação tradicional. Então, por isso que esse projeto esteve muito importante para nós. Aí, esse espaço trouxe isso para nós, fortaleceu a estrutura da nossa cozinha, a gente adquiriu muito equipamento. E, além disso, a gente fortaleceu também a nossa agricultura familiar. Eu vou convidar todos para participar do projeto também. A nossa equipe também participou desse projeto, que foi extremamente importante para a nossa comunidade, para a nossa organização aqui da base da comunidade. Então, nesse sentido, com certeza, isso pode esperar muitas comunidades, muitas pessoas que têm uma ideia inovadora. E, através desse projeto, com certeza, isso pode alavancar e, de alguma forma, que essa comunidade possa desenvolver um trabalho legal futuramente, participando desse projeto. Então, nesse sentido, com certeza, todos devem participar desse projeto para desenvolver com o seu trabalho. Domingo de Ramos, o dia da campanha da solidariedade, que é fruto do nosso jejum. É uma campanha que tem ajudado a manter muitos projetos sociais da nossa igreja. Projeto que tem salvado muitas vidas e ajudado muitas pessoas. Então, colabore, partilhe. E a nossa coleta, a nossa oferta, tem feito uma transformação muito grande na vida de muitas pessoas. E o programa Nossa Igreja traz agora a palavra do pastor, com a participação do reitor do Santuário Nossa Senhora do Desterro, Padre Mário Adorno. Olá, queridos irmãos e irmãs. Minha saudação fraternal a todos vocês na reflexão da palavra deste domingo, na festa da Assunção da Virgem Maria. E hoje é dia de rezar pelas vocações religiosas da vida da igreja. Agradeçamos a estas pessoas que generosamente e diariamente se ofertam, se entregam, se consagram ao serviço do reino. Vamos ouvir o evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações, me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse dogma que nós celebramos hoje é a consequência deste sim de Maria. Então como que coroando a sua missão, coroando toda a sua disposição ao Espírito Santo, a serva do Senhor. E por isso ela canta no Magnífica hoje, fazendo uma memória da história toda de Deus em favor do seu povo. E Maria exulta de alegria por ter sido escolhida. E Maria é esta serva humilde, esta serva disponível. E também ao mesmo tempo, como ouvimos no Evangelho, aquela que vai ao encontro de Isabel. Foi o tema da jornada mundial da juventude e Maria partiu apressadamente. Então toda a sua vida foi serviço. Toda a sua vida foi um intenso amor. Toda a sua vida foi entrega. E por isso também ela é um prenúncio de uma igreja que um dia também será gloriosamente recebida nos céus. Nós, filhos e filhas da igreja, Maria é como que uma experiência de que nós também um dia faremos. Onde nós também um dia chegaremos nesta glória dos céus. Aqueles que fizeram a vontade do Pai terão como único destino os céus. E o Senhor nos levará consigo. Então vamos pedir a Nossa Senhora hoje também, especialmente pelas vocações religiosas. São mulheres e homens que se consagram, como a Virgem Maria, se entregam inteiramente, vivendo os seus votos da pobreza, da obediência e da castidade, por amor ao reino de Jesus Cristo. Rezamos por todos os religiosos e religiosas de nossa diocese e de todo o mundo, para que perseverem, para que tenham a mesma alegria de Maria em servir ao Senhor. E que possam cantar o seu magnífico também, por tudo aquilo que tem feito e por aquilo que Deus tem feito através de suas vidas. Nossa gratidão a todas as religiosas e religiosas de todo o mundo. E que vamos também hoje rezar por eles. Eu peço agora que você coloque no coração uma gratidão ao amor de Maria, esta assunta aos céus que intercede por nós e que ela cuide de nós e de nossas necessidades sempre. E sobre você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Mário, por mais esta reflexão aqui no programa Nossa Igreja. Um grande abraço a você que nos assiste em casa, para você que espalha e compartilha esta obra de evangelização produzida pela Pastoral da Comunicação. E o nosso grande abraço a todas as pastorais, movimentos de toda a nossa diocese. Nossa prece também ao nosso bispo Dom Cabral. E o programa Nossa Igreja fica por aqui. Aquele grande abraço. Tchau, tchau. A Web TV Beato Donizete apresentou Nossa Igreja. A Web TV Beato Donizete.